Olá, meus amigos do canal Futebol, estamos de volta aqui com a programação da Loteca com palpites, dessa vez esse é o concurso número 1060. E no concurso de número 1059, a gente ficou por ali, ficou na média, poderia ter sido bem melhor, mas vamos deixar para lá, chorar para quê, não é? O futuro sim é que importa. E sem mais delongas, partiu naquele esquema com 5 duplos no valor de R$ 48. Jogo 1, já começamos aqui com um jogão de bola, River Plate Fluminense, quarta-feira às 21h30, pela taça Libertadores da América. E no grupo D da Libertadores, o Fluminense, do grande técnico Fernando Diniz, lidera com 9 pontos em 4 jogos. Já o River Plate, equipe tão tradicional, equipe reveladora do craque Ortega, reveladora de vários meio-campistas, bons de bola aí, como o da Alessandro e tantos outros aí, está na última posição aí, com apenas 4 pontos ganhos e vai aí, meu amigo, jogar com tudo, vai jogar tudo nessa partida de futebol contra a equipe do Fluminense. E no jogo 1 da Loteca, eu vou na coluna 1, na tradição do River Plate no jogo 1. Fogo 2, Chapecoense, Vila Nova, pela Série B do Brasileiro, hoje, às 19h. A Chape aí, do técnico Gilmar Dalcoço, pois é, meu amigo, a Chapecoense, trocando de técnico o tempo todo, está na 16ª posição, com 9 pontos aí. E vai com tudo pra cima do Tigrão Goiano aí, que vem fazendo uma campanha histórica na Série B. E o Tigrão aí, é o vice-líder da Série B, meu amigo, isso mesmo. É ou não é uma campanha histórica do time aí, do Claudinei Oliveira. E nesse segundo jogo da Loteca, eu já vou usar o meu primeiro duplo, duplo aberto no jogo 2. Jogo 3, Tom Benci, vitória também pela Série B, hoje, às 19h. Vice-lanterna da competição, o Tom Benci, do técnico Chamusca, vai entrar mais uma vez em campo aí, para tentar sair da zona de rebaixamento. E enfrenta nada mais, nada menos que o líder da competição, o Vitória aí, do grande Léo Condé, que está na dianteira aí, com 22 pontos. Pois é, meu amigo, o duelo aqui é de vice-lanterna contra o líder da competição. Tom Benci, 8 pontos, vitória, 22 pontos. E no jogo 3, já vou usar o meu segundo duplo, duplo aberto no jogo 3. Jogo 4, Atlético Paranaense, Libertar, pela Taça Libertadores da América, hoje, às 19h. Líder do Grupo G, o Furacão entra em campo aí, buscando a classificação antecipada hoje. E enfrenta aí o terceiro colocado do Grupo Libertar, que tem 6 pontos ganhos. Pois é, um a menos que o Atlético. E no jogo 4 da Aloteca, eu vou na coluna do meio, no jogo 4. Jogo 5, Aliança Lima e Atlético Mineiro, também pela Taça Libertadores da América, hoje, às 21h. Ainda no Grupo G da Libertadores, temos aí o Atlético Mineiro na segunda posição com 6 pontos. E enfrenta o Aliança Lima, que depois de muito tempo aí, venceu pela Taça Libertadores da América. Pois é, meu amigo, a Aliança aí conseguiu vencer uma partidazinha. E nesse jogo 5 aqui da Aloteca, eu vou acostar no galo. Jogo 5, coluna 2, Atlético Mineiro. Jogo 6, América Mineiro e Milionários pela Sul-Americana, hoje, às 21h. Terceiro colocado do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Elio aí do técnico Wagner Mancini, que vem em plena ascensão aí, precisa vencer aí os Milionários para avançar de fase, para conseguir ter a chance ainda de avançar de fase. Mas nós sabemos que é muito difícil aí para a equipe do Coelho. Até porque o seu adversário é líder do grupo com 10 pontos, enquanto ele, o Coelho, tem apenas 4 pontos. Mas no jogo 6 da Aloteca, só me resta apostar no Coelho, coluna 1, no jogo 6. Jogo 7, Atlético Goianiense e Ceará pela Série B, hoje, às 21h30. No ano colocado, com 16 pontos, o Dragonite vai com tudo aí para cima do Vozão aí do Grande Barroco, que também tem 16 pontos na oitava posição. Meu amigo, todo mundo que me conhece sabe aí como eu critico aí o futebol do Ceará, meu amigo. Aí tem um dos elencos mais caros da Série B, se não for o mais caro. E é um time horroroso, meu amigo, horroroso mesmo. O Ceará não joga absolutamente nada. E pega aí o Dragão de Valentim, que vai dar a sua última cartada para tentar se manter no cargo. E no jogo 7 aqui da Aloteca, eu vou usar o meu terceiro duplo. Duplo aberto no jogo 7. Jogo 8, LDU e Botafogo, também pela Copa Sul-Americana. Hoje, às 23h, líder do Grupo A da Copa Sul-Americana, Botafogo enfrenta aí o segundo colocado da LDU. Ambas as equipes têm oito pontos. E aqui é um duelo direto aí pela vaga direta desse Grupo A. E como o jogo é lá em Quito, meu amigo, eu não vou aqui brincar nesse jogo 8. Eu vou usar o meu quarto duplo. Duplo fechado na LDU, no jogo 8. Jogo 9, Sampaio Correia e Londrina, pela Série B, quarta-feira, às 19h. Décimo segundo lugar, com 12 pontos, o Tubarão Boliviano, a minha Bolívia querida, vai com tudo aí para cima da equipe do Leque. Que vem aí de três derrotas seguidas e a última delas aí foi com a equipe do esporte, jogando dentro de casa. O Tubarão da Terra do Café vem muito mal. Lembra aí que o time aí do novo técnico, o PC Guzmão, já estreou perdendo e se encontra na décima quarta posição com 10 pontos. Nesse jogo aqui, meu amigo, eu não vou inventar. É coluna 1, Sampaio Correia, coluna 1, a minha Bolívia querida. Jogo 10, independente de Ovale e Corinthians, pela Taça Libertadores da América, quarta-feira, às 19h. Segundo lugar, do Grupo E da Taça Libertadores da América, com 6 pontos, o Independente de Ovale enfrenta o Corinthians, terceiro colocado com 4 pontos. E nesse duelo aqui, meu amigo, eu acho que vai ser a despedida do Corinthians da Copa Libertadores da América. E no jogo 10, infelizmente, é coluna 1, Independente de Ovale. Jogo 11, Nacional do Uruguai e Internacional de Porto Alegre, quarta-feira, às 19h. Terceiro lugar, do Grupo B da Taça Libertadores. O Nacional do Uruguai enfrenta aí o líder aí do Grupo Internacional aí do grande mano, o Menezes, que tem 8 pontos. Pois é, meu amigo, apenas um pontinho aí, separando o primeiro do terceiro colocado. E nesse duelo aqui, dificílimo, do jogo 11, infelizmente, também eu vou no Nacional do Uruguai. Coluna 1, no jogo 11. Jogo 12, Estudiantes e Red Bull Bragantino, quarta-feira, às 21h, pela Copa Sul-Americana. Segundo lugar, do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Estudiantes aí vai com tudo aí pra cima do primeiro colocado, o Bragantino. Pois é, porque ambas as equipes têm 10 pontos. E nesse duelo aqui, difícil e direto, pela Copa Sul-Americana, em seu Grupo C, eu vou na coluna 1, com Estudiantes, no jogo 12. Jogo 13, CRB e Mirasol, pela Série B, quarta-feira, às 21h30. Décimo sétimo colocado da Série B, com 8 pontos, a equipe aí do técnico Daniel Paulista, que teve uma excelente estreia jogando fora de casa, frente ao Guarani, vencendo por 1x0, vai aí tentar buscar o seu segundo triunfo consecutivo. Mas para isso, o galo da Pajussara vai ter que superar aí o bom Mirasol. Quinto colocado com 19 pontos, duelo difícil aí pro galo da Pajussara. E no jogo 13 da Alateca, vai o meu último duplo, duplo fechado no galo, no jogo 13. E por fim, jogo 14, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, pois é, pela Taça Libertadores da América, quarta-feira, às 21h30. Segundo lugar do Grupo C da Copa Libertadores, o Verdão, a melhor equipe do futebol brasileiro disparado, enfrenta aí dentro de casa o terceiro lugar desse Grupo C. Lembra aí que o Palmeiras e o Verdão têm 9 pontos. Já o Barcelona de Guayaquil tem apenas 3. E nesse duelo aqui, meu amigo, na minha opinião, o Palmeiras vai passar o carro pra cima do Barcelona, hein? Jogo 14, coluna 1, Verdão. E foi isso, meus amigos da Alateca. Essa foi a programação da Alateca com palpites. Esse é o concurso de número 10, 60 aí desse meio de semana. Não se esqueça aí de deixar o like aí para que o YouTube possa divulgar esse vídeo. Não deixe ele lá esquecido nos fundilhos do YouTube. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações para não perder as nossas futuras novidades aí que estão vindo. Boa sorte a todos e até a próxima.